Este é o Wikileaks, site de uma organização sem fins lucrativos, sediada na Suécia desde 2007, que tem dado muito o que falar. Este é Julian Assange, australiano fundador do Wikileaks. Passou a ser considerado a pessoa mais perigosa do planeta. Seu maior crime? Revelar a verdade. Estes são os Estados Unidos, a grande potência imperialista que se autodeclara o país da liberdade. Essas são imagens de uma operação dos Estados Unidos no Iraque. O ataque matou pelo menos 12 pessoas, entre eles, dois jornalistas da Reuters. Esta é a liberdade que os Estados Unidos não gostam de mostrar. O Wikileaks recebe material de pessoas que sabem de segredos de Estado. Os telegramas diplomáticos dos Estados Unidos, divulgados pelo Wikileaks e publicados por diversos jornais do mundo, provocaram a ira de autoridades. Você está dizendo que tem alguma coisa significativa. Tom Flanagan? Hassan deveria ser assassinado, na verdade. Eu acho que o Obama deveria colocar um contrato e talvez usar um drone ou algo. Em meio ao tiroteio, ele foi acusado de estupro pelo governo sueco. Demonstrando inocência, o líder do Wikileaks se entregou à polícia de Londres, onde mora. A Amazon e a Paypal aumentaram o cerco ao Wikileaks ao bloquear 100 mil euros do grupo, o equivalente a mais de 225 mil reais. O senador americano Joe Lieberman informou, orgulhoso, que ele próprio havia ligado para a Amazon, exigindo o fechamento do site a pedido de membros do Congresso americano. Como reação, o site do Wikileaks está sendo copiado em diversos outros servidores pelo mundo. Há também ativistas que derrubam parte dos sistemas informáticos de empresas e governos que boicotaram o Wikileaks, como a rede de cartões Mastercard e o site do governo sueco. Advogados e autoridades dizem que o Wikileaks provavelmente não violou nenhuma lei. E aí aparece o tal do Wikileaks, desnuda a diplomacia que parecia inatingível, parecia a mais certa do mundo, e aí começa uma busca. Eu não sei se colocaram cartaz como no tempo do faroeste, assim, procura, se viva ou morto. E prenderam o rapaz e eu não vi um voto de protesto. Hoje, Tuquinha, pode colocar no bloco do Planalto o primeiro protesto, então. Contra a liberdade de expressão, sabe, na internet. Bem, parece que eu estou refletindo a opinião do público para dizer, Julien, se preocupe e todo o poder para você. Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.